Sai da frente! É, soldado covarde? Acho que chegamos, hein? Então é aqui, o Broken Heaven. Nossa nova casa, soldado covarde. É isso mesmo, chefe! Essa é a nossa nova casa! Chegamos! Chegamos! Pra quem não conhece, eu sou o Capitão Brutus! E vou destruir essa cidade, deixar todo mundo apavorado. Ah, chefe! Não seja por isso, eu acho que nós devemos começar agora! Vamos, vamos invadir as casas, pegar tudo que a gente precisa e começar o nosso plano! Ha, 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 ha! Broken Heaven, os novos reis chegaram! Ha, 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 ha! Na verdade, o meu rei! O meu rei! Capitão Brutus! Anda logo, soldado covarde! Adianta! Já estou indo, senhor! Já estou indo, senhor! Estou aqui! Como está o andamento? Ha, ha, ha! Chefe! Ele é muito burro, chefe! Ele é muito burro! Cala a boca, papagaio! Ha, 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 ha! Ele só está brincando! Não fala assim com o meu louro, José! Ah, desculpa, chefe! Desculpa! Ah, cala a boca, seu bobão! Cala a boca! Ha, 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 ha! Broken Heaven! Ha, ha, ha! Esse é só o começo! Ha, ha, ha! Vamos, vamos, soldado covarde! Eu preciso destruir essa cidade! Ha, 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 ha! Sim, senhor! É pra já! Pode começar a atirar, senhor! Vamos! Eu amo o filme do gatinho! O filme do gatinho do cachorro é o mais legal! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! O que é isso? O que é isso? Isso é tiro! O que está acontecendo, galera? Meu Deus! O que está acontecendo aqui, galera? Oh, 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 oh! Oh, pai! Ai, o Brookhaven está todo destruído! Pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu preciso arrumar isso logo! Papai, 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 papai! Cadê você? Pai, cadê você, pai? Papai! Eu preciso arrumar! Oh, pai, 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 pai! Eu preciso falar com você! Calma, filho, calma, 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 filho, calma! Eu, gente, porque o Brookhaven está todo destruído! E eu sei disso, meu filho, eu sei disso! Exatamente o que eu queria conversar com você, meu filho! O seu pai vai ter que ir pra uma missão! E eu tenho pouco tempo pra falar! Eu tenho pouco tempo! Deixa eu só pegar o restante das coisas aqui! Papai, 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 papai! E eu, pai? Você vai me levar, né? Você não vai me deixar sozinho aqui! Não pode, papai! Eu sou uma criança, por favor, pai! Peraí, pronto! Ah, peraí! Eu vou ter que te deixar, meu filho! Eu vou ter que te deixar! Aqui você fica mais seguro! O papai vai tentar destruir as pessoas! Quer dizer, os malvados que estão destruindo todo o Brookhaven! Eu vou ter que prendê-los! Eu vou ter que prendê-los! Agora, você promete pra mim que você vai ficar bem alerta! E se alguma coisa acontecer, corre pra esse endereço que eu vou deixar com você! Esse aqui! Pega, pega, filho! Pega! Ô, papai! Você tá falando sério mesmo, pai! Ai, aponta o negócio pra lá, pai! Calma, meu filho! Calma, calma! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Filho, se eu não voltar, saiba que eu sempre te amei! Não, pai! Eu sou muito orgulhoso de você! Não, não! Agora, filhão! Eu vou ter que ir lá prender os malvados que estão destruindo a nossa cidade! Pai! Pai, peraí, pai! Não, você não pode fazer isso, pai! Fica comigo! Vamos fugir da cidade! Sei lá, pai! Não, meu filho! Eu tenho um trabalho a fazer! E você sabe que eu nunca fugi de nenhuma guerra! É verdade, pai! Você é um grande guerreiro, pai! Um grande policial! Eu confio em você, pai! Você vai conseguir! Olha, tem janta na geladeira, tá, filho? E lava a vasilha! Não deixa nada sujo! Tchau! Tá bom, papai! Ó, e o papai ainda continua pensando em vasilha, galera! Nessa guerra que tá rolando lá embaixo! Olha só, galera! Tá tudo destruído! Eu não sei o que tá rolando! Ó, e que medo, que medo! Eu vou trancar a porta! Porque eu não quero ficar aqui sozinho! Mas eu vou ter que ficar! Mas ainda bem que vocês estão aqui comigo, né, galera? Cada coraçãozinho que vocês deixarem aí embaixo, eu sei que é... Que é vocês que estão aqui comigo! Então deixe bastante coraçãozinhos aqui nos comentários, galera! Pra eu não ficar sozinho! Ai, que medo! Que medo! Cadê? Cadê? Cadê esses bandidos? Cadê? Eu preciso achar eles antes que eles destruam tudo! Antes que eles destruam tudo! Vamos nessa! Vamos fazer uma ronda por toda a cidade! Eu acho que eles estavam mais ou menos por aqui! Galera, já vai me ajudando aí! Deixa um coraçãozinho vermelho aqui nos comentários! Eu vou saber que vocês estão comigo! Estão do meu lado! Vamos! Vamos procurá-los! Vamos procurá-los! Ai! Onde será que eles estão? Onde será que eles estão? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Por favor! Por favor! Hã? Ei! Que tanque é esse? Eu acho que são eles, galera! Eu acho que são eles! Parados! Parados! Ei! Eu sou o policial da cidade! Fiquem parados aí! Ou se não... Ou se não o quê? Ou se não... Eu vou ter que prender vocês! Ai! Eu tô com um pouco de medo! Será que eles são bandidos muito malvados? Eu nunca tive... Eu nunca prendi nenhum bandido tão... Eles estão parados! 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 Parados ou eu atiro! Parados ou eu atiro! Olha lá, chefe! Olha que bobão esse policial! Eu tô falando sério! Atropela ele! Atropela ele! O meu papagaio sempre é muito sensato! Não! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Eu estou atirando! Toma! Toma! Eu vou te pegar, policialzinho! Oi! Galera! Eles estão atrás de mim! Eles estão atrás de mim! Socorro! Eu preciso fugir! Eu preciso fugir! Deixa eu pegar minha moto aqui! Peraí! Peraí! Ai! Peraí! Vamos! 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 Sai! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Socorro! Ai! Vou tentar despistar! Vou tentar despistar! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Socorro! Encosta, policialzinho! Encosta! Não faz nada de mal comigo, por favor! Já comi tudo o que tinha no mercado! E eu estou com fome! Com muita fome! Eu vou começar a invadir as casas! Porque essa cidade não consegue me sustentar! Não consegue! A porta do apartamento será que está aberta? Pelo menos aqui embaixo está! Tá na hora do Capitão Brutus entrar em ação! Vamos nessa! Alô! Tem alguém em casa? Tem alguém ou não tem alguém em casa? Vou bater nessa porta! Tem ou não tem alguém aqui dentro? Atende logo! Abre essa porta! É, galera! Abre a porta! Que medo! Galera, que medo! Que medo! Que medo! Estou tremendo! O cara está aqui na minha porta, galera! O que eu vou fazer? Eu acho que ele é malvado! Porque ele está falando bem grosso! Mandando eu abrir a porta! O papai falou que não era para eu abrir a porta para ninguém! Ai, que medo! Que medo! Tomara que ninguém entre aqui! Eu vou falar que não tem ninguém aqui! Eu vou falar! Vou falar! Espera aí! Deixa eu ir aqui no cantinho para ver se ele está aqui mesmo! Ele está ali, galera! Galera, é um soldado, mas ele é muito malvado! Abre! Ai, que medo! Abre a porta! Não tem ninguém aqui! Ai, corre, corre, corre para o banheiro! Corre para o banheiro! É, eu acho que eu vi um garoto! Eu também ouvi a voz dele! Abre a porta! Se não, eu vou arrombar! Só mais uma chance! Um, dois, três! Eu vou arrombar agora! Muito fácil, né não, meu louro José? Ah, o senhor é o mais forte do mundo! Agora, cadê você, garotinho? Cadê você, garotinho? Ai, meu Deus! Galera, galera, galera! Ele está vindo para cá! Vocês sabem! Coloca aqui nos comentários! Eu estou com muito medo! Deixa eu pegar o papel do papai! Eu acho que eu vou ter que fugir de casa! Galera, ele está aqui! Eu escondi ele bem aqui! Garoto! Cadê você? Eu acho que, enquanto eu não acho ele, eu vou comer um pouco! Tem alguma coisa nessa geladeira? Deixa eu ver aqui! Olha, geladeira cheia de coisas! Sorvetinho, eu amo! Coca-Cola, eu amo! Chocolate, eu adoro! Garoto, cadê você? Eu já estou te procurando! Ah, chefe! Acho que ele está nos quartos! Não está no quarto, não! Não está no quarto, não! Ela viu que eu vou procurar! Ah, já ouvi você! Não, eu não estou aqui, não! Eu estou na cozinha, eu estou na cozinha! Eu estou dentro do forno! Eu estou dentro do forno! Eu estou dentro do forno, lá em cima! Não estou aqui embaixo nesse quarto aqui na frente, não, tá? Vai lá para cima, moço! Ah, deixa eu ver então se isso é verdade! Chefe! Ele está te enganando, chefe! Ah, como assim me enganando? Ele falou que estava dentro do forno! Eu não estou aí, não, babão! Eu estou aqui! E eu estou indo embora! Foi! Ah, você não está aqui dentro? Cadê você, garoto? Cadê você? Galera, galera, galera! Eu preciso correr daqui o mais rápido possível! Ai, não, 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 não! Eu peguei o tanque dele sem querer! Eu não posso andar de tanque de guerra, galera! Eu preciso me esconder, eu preciso me esconder! Eu preciso ir para o endereço que o papai mandou eu ir, galera! Lá eu vou conseguir, eu vou conseguir, sei lá, me esconder! Alguma coisa eu tenho que fazer lá! O papai falou que vai me dar as coordenadas! Deixa eu ver aqui! Acho que ele não está vindo, eu preciso ler! Parece que eu tenho que virar a primeira à direita, a segunda à esquerda, subir o morro, descer o morro, subir para baixo, descer para cima e depois sair correndo reto e vai estar lá na roça! Ai, galera, eu preciso chamar o lequinho para me ajudar porque sozinho eu não vou conseguir fazer isso! Galera, me ajuda a chamar o lequinho, por favor! Eu preciso chegar lá bem rápido! No três! Um, dois, três! Vem, lequinho! Ai, galera, me ajuda a chamar aí! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo! No dedinho para cima, deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Galera, vocês viram isso? Ele quase me pegou se eu não tivesse chamado o like! Eu não teria conseguido fugir! Obrigado, galera! Para quem chamou aí, muito obrigado! Eu vou deixar um monte de coraçãozinho aí para vocês nos comentários! Um monte! Ai, galera, olha, parece que é aqui! Será que eu tenho que apertar esse botão aqui? Eu não sei, galera! O papai mandou o ovinho até aqui, mas não tem nada aqui! Tem esse celeiro, mas não tem nada ali! Lá atrás não tem cavalo! Ai, eu vou apertar esse botão para ver o que que acontece! Hã? O que que aconteceu? Uou! O que que é isso? Está construindo uma casa na minha frente, galera! Como que o meu papai faz isso? Eu não sabia que o meu papai tinha esse esconderijo! Cheio de alface! E eu adoro alface! Será que é por aqui, galera? Parece que não tem saída! Hã? Meu Deus do céu! Olha isso, galera! Olha isso aqui! Pena que o papai não está aqui! Tem até um computador! Tem até um computador! Filho! Filho! Pelo jeito você achou o meu esconderijo! O nosso esconderijo, na verdade! E se por acaso você veio para cá, quer dizer que as coisas não estão muito bem! Aqui você vai estar seguro, meu filho! Aqui você vai estar muito seguro! Tem alface que eu sei que você ama! Aqui tem muita comida! E você vai ficar tranquilo! Até a poeira baixar! Aqui você pode comer alguma coisa na cozinha! Tem a sala para você assistir um filme, sei lá! Enquanto as coisas acontecem lá fora! Mas filho, saiba que o seu pai sempre vai te amar! Tem um esconderijo aqui! Atrás! Tá vendo? Atrás da televisão! Onde eu guardo algum dinheiro e alguns equipamentos! Caso você precise se esconder, venha para cá! Então é isso, filho! Já te mostrei tudo e eu preciso que você seja muito corajoso! Eu sei que você é! Qualquer coisa, tem algumas instruções aqui no seu quarto! É só você seguir! Inclusive, alguns equipamentos e roupas especiais! Filho, eu conto com você! Eu acredito em você, meu filho! Tchau! É, papai! As coisas não estão como eu queria! Hoje era para a gente ir no cinema e tomar sorvete! E comer uma pipoca bem salgadinha! Agora eu tenho que ficar aqui lutando contra valentões! Valentões muito malvados! E não é qualquer valentões! Eles são do exército do mal! Sei lá, galera! Deixa eu ver o que o papai deixou aqui para mim! Peraí! Ai! Deve estar aqui dentro! Vamos ver o que tem aqui! Pronto! Galera! O papai deixou um celular de última geração para mim! Uma roupinha da SWAT e uma arminha de brinquedo! Ai, mano! O que eu vou ter que fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei... Filhão, filhão! Estou com você! Papai? Cadê você, pai? Cadê você? Aqui, no celular! Papai, é você mesmo, pai! Eu não estou te vendo, pai! Não! Eu sou só uma gravação! Eu sou um holograma! Mas estou com você! Eu vou te guiar! Até o seu destino! Oi, tá bom! E agora, pai? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, pai? Vai até a sala de baixo! Tá vendo? Aham! Tô vendo, pai! Então, tá vendo essa parte? Essa estufa que tem um vidro na frente? Sim, é onde estão as minhas alfaces preferidas, pai! Exatamente, meu filho! Essa câmera é a câmera mais forte que tem! Mais forte do que qualquer prisão de todo o Brookingshead! Você precisa trair o grande e malvado Brutus para entrar aí e você fechar ele aí dentro! Ah, tá bom, papai! Eu vou tentar fazer isso! Eu vou tentar fazer isso, pai! Qualquer coisa, eu ligo o celular e você fala comigo, né? Sim, meu filho! Mas lembre-se, eu sou só uma gravação! Ai, tá bom, papai! Mas o que eu tenho que fazer? Como eu vou atrair ele pra cá, pai? O grande Capitão Brutus está morrendo de fome! Ele está comendo toda a comida do Brookingshead! É só você falar que tem comida que ele vai atrás de você! Ah, moça, isso é uma boa ideia! É uma boa ideia! Eu vou atrás dele agora, galera! Galera, galera, me desejem sorte! Eu preciso da ajuda de vocês! Deixe um monte de coraçãozinho aqui embaixo, galera! Deixe um monte de coraçãozinho aqui embaixo! Eu preciso mesmo da ajuda de vocês! Por favor, galera! Vamos lá! Eu preciso... Eu preciso atrair ele até ali! Ai, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu... Eu... Eu já sei! Ah! Que fome! Que fome! Ah, eu vou destruir essa cidade inteira! Não tem mais comida pra mim aqui! Que fome! Que fome! Ah, 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 ah! Eu vou destruir tudo! Preciso invadir mais casas! Estou com fome! Estou com fome! Ai, esse hambúrguer está uma delícia! O quê? Você disse hambúrguer, garoto! Hambúrguer? Sim, eu disse hambúrguer, está uma delícia! Eu quero hambúrguer! Eu quero hambúrguer! Vai me caderno! Faça esse hambúrguer pra cá! Eu tenho que correr, galera! Eu tenho que correr! Ele não pode me pegar! Ele não pode me pegar! Cadê você? Cadê você? Cadê você, garoto? Eu vou te pegar! Eu estou aqui, bobão! Do outro lado! Ah, ah, ah! Aqui, ó! Na pracinha, bobão! Oh, bobão! Bobão! Ah, já te vi! Eu vou te pegar! Tá uma delícia, esse hambúrguer é uma delícia! Ah, eu estou conhecendo a sua voz! Você é o filho daquele policial! Eu vou te pegar! Agora que você tá sabendo! Agora que você tá sabendo! Hi, hi, hi! Ah, de novo você sumiu! De novo! Cadê você? Cadê você? O quê? Eu tô aqui! Eu tô escondida aqui em cima, galera! Ele só não contava que o papai já me contou tudo sobre os escondidinhos daqui! Ele nunca vai me achar! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, galera? Ei, gordão! Aqui atrás, gordão! Ah, você tá aí! Eu vou te pegar! Velocidade máxima! Você nunca, nunca, nunca vai me achar! Nunca! Você pode até achar que não! Tô ficando cansado! Ah, chefe! Pega ele, chefe! Pega ele! Nunca vai me conseguir me pegar! Nunca, nunca, nunca! Vem, 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 bobão! Vem atrás de mim! Vem! Você vai se arrepender de ter feito eu correr tanto, tanto! Galera, tá dando certo, tá dando certo! Eu preciso atrair até lá embaixo, mas eu preciso ser bem rápido! Ainda bem que eu sou pequenininho, mas eu sou muito rápido! Beleza, 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 beleza! Já tô aqui! Ele vai de mim, galera! Calma, calma, calma! Então? Então você entrou aqui! Cadê você? Cadê? Hum, alface! Amo alface! Eu amo alface! Cadê você, garoto? Cadê você? Ah, você deve estar aqui dentro, né? Ah, será que você desceu? Estou indo! Estou indo! Cadê você? Eu amo ele! Cadê você? Eu tô aqui! Ah, te achei! Perto dos alfaces! Ai, calma, 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 calma! Olha só, moço! Não faz nada comigo não, por favor! Você pode pegar o hambúrguer! Pega o hambúrguer! Você vai ser o recheio! Não, 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 moço! Não, não vem não, por favor, não! Eu já deixei o hambúrguer no cantinho! Pega ali! Pega ele, chefe! Pega ele! Pode deixar, louro, José! Já vou pegar ele! Vem aqui! Vem aqui, garoto! Não, não, não! Não! Bom, galera, eu acho que eu consegui! Hã? Abre isso aqui! Abre, senão eu vou atirar! Olha, você não queria comida? Tem alface aí agora! Abre logo! Abre logo! Eu vou atirar! Um, dois, três! Um, dois, três! Bum, 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 bum! Ai, ai, ai! Cara, esse vidro é brindado! Você nunca vai conseguir sair daí! Nunca! Eu não acredito que eu caí como um tolo! Ah, estou preso! Aqui dentro! E esse vidro é a prova de balas! É, chefe! Você se ferrou, chefe! E esse lanche está uma delícia! Uma delícia! Garoto, me solta! Antes que eu ative as granadas! Ah, faz o que você quiser! Mas você nunca vai conseguir sair daí! Eu preciso achar o meu pai agora! Você viu ele por aí? Ele é um policial! Um policial bem fortão! Eu estou avisando! Eu estou avisando! Vai, vai, vai! Comece a contar de novo! Quer que eu conto pra você? Vai! Um, dois, três! Ah, eu vou explodir! Ah! Ah, esse vidro é tão forte! Nem a minha bomba mais forte foi capaz de... De quebrar esse vidro! Estou preso mesmo! Garoto, me solte! Porque um dia eu vou sair! E vou me ficar de você! Você se deu mal! Eu tenho certeza disso! Você está nervoso! Você está aí dentro e fica falando um monte de baboseira! Eu preciso salvar o meu pai! Porque eu sei que você não vai falar onde está ele! Onde está o meu pai? Fala logo! Eu só falo se você me soltar! Se você... Ai, 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 eu não vou te soltar! Abri essa porra! Ai, ai, eu sou pequenininho, mas eu sou bobo! Tá? Se você não quer me falar, eu vou lá pra cima! Fica aí embaixo, então! Vou ver um pouco de televisão, tá bom? Ô, papão! Qual meu face aí? Ai, galera... Me solta! Me solta! Me solta! Galera, galera, não liga pra esses gritos não, tá bom? É porque tem um cara lá embaixo que fica gritando toda hora! Agora eu preciso achar meu pai, galera! E eu estou muito preocupada com ele! Vocês me ajudam a achar ele, galera? Vamos nessa! Todo mundo colocando aqui nos comentários! Papai do Lipe! Aonde você está? Continua!